Preciso de um plano para atacar a FEB. Deixe-me ver. Hum... Já sei. Tenente, me trago o General Berge. Imediatamente. Sim, senhor. General, o líder supremo solicita sua presença imediatamente. Sim, vamos. Muito bem, General. Estou com um plano para atacar a FEB. Mas não com tropas, e sim com primatas. Como assim, líder supremo? Não estou entendendo. Veja bem. Mande os soldados capturarem alguns macacos selvagens e tragam para nosso laboratório. Vamos fazer vários testes e mudar seu DNA e transformá-los em soldados invencíveis. Certo, senhor. Irei providenciar agora mesmo. Certo, senhor. Certo, senhor. Vamo, soldados. Alive. Vamo, soldados. Alive. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL